Fala, meus amigos! Seja muito bem-vindo ao programa Família Fujitsu. Leandrão, fala um pouquinho mais pra gente do programa Família Fujitsu. Bom, boa, Maresia. Esse é um programa que incentiva o instalador a instalar os nossos equipamentos. Como funciona? Instalou os nossos produtos, você faz um cadastro e esse cadastro você vai pontuar e vai ganhar prêmios. Bom, Maresia, mostra pra gente quais são os brindes. Ó, nós temos o brinde também, o jaleco que você pode trabalhar ali fazendo as suas manutenções e as instalações. E a queridinha de todas, que é essa bolsa sensacional, a minha eu tenho, espero que você pontue pra ganhar a sua também. E tem uma novidade, né, Leandro? Maravilha, Maresia. Olha essa jaqueta aqui, é uma malha de proteção. Instale os produtos e cadastre no Família Fujitsu. Isso. Isso aí, galera. Lembrando que a campanha, ela é do dia 1º de 8 de 2022 e vai até dia 31 do 3 de 2023. E você pode cadastrar todas as suas instalações a partir do dia 1º de agosto. Não se esqueça de pegar as notas fiscais com o seu cliente e cadastrar no site Família Fujitsu. E aí E aí